E aí senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e hoje eu tô aqui no Minecraft VHC e é o seguinte galera, todo bloco que a gente quebra é aleatório, vem com sorte ou sem sorte, não sei, velho, deixa o like se você curte esse tipo de vídeo aqui no canal de Minecraft VHC, hoje vamos tentar ganhar essa partida aqui, a gente deu muita sorte aí na última partida, eu acho que se eu não me lembro foi a partida mais OP lá e tudo mais, que a gente deu muita sorte, cara, a areia aqui tá dropando isso aqui, vamos ver o que vai acontecer, galera, se você é novo no meu canal, se inscreve, deixa o like, é muito importante, rumo a 3 milhões de inscritos, vamos tentar bater muito like nesse vídeo que eu vou ficar muito feliz, fechou? Bom, é isso aí cara, tô procurando aqui o que me dá sorte e o que não dá sorte aqui logo de começo, lembrando que na partida, eu não lembro se essa foi a última partida, aquela que eu ganhei, tá ligado? Que literalmente eu quebrei grama e tipo, veio muita sorte, tá ligado? Então tipo, agora a gente já pode ver aqui que a grama já não é a nossa sorte, cara, literalmente isso Bom, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, mano, quebrando essas coisas aqui, tá ligado? Tipo, ficar sempre de olho nos caras do lado, tá ligado? Porque esses caras que vão dizer pra nós o que tem sorte e o que não tem sorte, né mano? Bom, slime ball, tipo, isso aqui já não tem sorte alguma, velho, ok, vamos ver flor, flor veio cabeça de zumbi, mano, vou ver o que cabeça de zumbi vem, tá ligado? A gente fica quebrando os itens até descobrir qual é o melhor drop, qual é o drop mais top aqui do jogo pra nós, tá ligado? Bom, vamos quebrando aqui, mano, é isso galera, esse é Minecraft, o HC, cara, eu me concentro muito nesse jogo, então, se às vezes eu ficar quieto, eu ficar meio calado por causa disso, velho Eu sou muito concentrado aqui nesse tipo de jogo, velho Bom, vamos quebrar as coisas aqui, cara, que a gente tem que quebrar Uma escadinha, isso aqui, uuuuh Tá, não é o melhor drop, tá ligado? Não é o melhor drop, mas, tipo, veio um item diferente, tá ligado? Veio algumas coisas top Boa, pega isso aqui Cara, eu acho que eu já sei o que vai dar sorte pra gente, velho Calma aí, deixa eu quebrar isso aqui, ok Quebra isso aqui de novo Né, mano, a gente precisa craftar placa Tá ligado? Que eu acho que a placa Não, a gente precisa fornalha Pera Meu Deus Pô, que isso? Nossa, escada de pedra Não Ah, mano O duro aí, putz, velho, tipo assim, é um drop bom É excelente esse drop que tá vindo Eu acho que é muito bom mesmo Só que o duro é, tipo, eu tenho que quebrar tudo isso aqui pra vir isso A gente precisa encontrar um drop muito melhor, galera Eu acho que a gente vai se ferrar muito Ficar quebrando tudo isso aqui Pra vir, sei lá, um ouro Entendeu? Tipo, ferro, olha lá Tá ligado? Não é ruim, mas, tipo, também não é o melhor Então não adianta Vamos ver se a gente Quebrando grama, alguma coisa Olha, ó Vem o flash, ó Esse aqui vem flash, tá ligado? Ó, mata a ovelha Vem isso aqui A gente já quebra isso aqui, ó E já testa, mano Tipo E é assim, cara O melhor corte OHC é isso aí Daqui a pouco eu vou testar os que normalmente dá bom Olha, mano Vocês viram? Ó Tem umas coisas aqui dando meio que bom pra gente, mano Tipo, ó A gente quebra isso aqui Quebra não, né Mata a ovelha E tá dando uns itens Tá dando esse negócio aqui de coisa E veio, tipo, umas coisinhas um pouco aleatórias Eu vou matar também vaca Vaca normalmente tem muita sorte, cara É incrível Ó, vamos vir aqui E testar a ovelha de novo Calma aí Ela vai dropar esse vidro Tá ligado? E depois a gente testa a galinha Depois a gente testa a folha Testa a madeira Testa de tudo, mano Até as coisas começarem a dar certo Ó Quebra tudo isso aqui Cara Deu bom Saca Boa Fechou Ó Uuuuh Mano Eu acho que a cal é a ovelha Tá ligado? Aliás Eu tô achando que Não sei Não sei Pera Foi a vaca que eu quebrei, né Que veio essa lã Que tá impossível de quebrar É Mano, a ovelha tem muita sorte Tá ligado? A gente meio que tá achando o drop da ovelha Só que o duro é, tipo assim Depender da ovelha Mas vamos continuar tentando matar a ovelha aqui, mano Porque, tipo assim Eu não queria ter que depender disso aqui, mano Nossa Mas eu vou ter que depender Cara Vai ser complicado a gente ficar encontrando a ovelha Será que isso aqui Não, mesma coisa Nossa, velho O duro aqui Putz, mano O duro vai ter que ficar matando a ovelha, né Esse é o problema Ó Pera aí Deixa eu ver isso aqui A gente ainda não quebrou folha Vamos quebrar a folha pra ver Tipo assim Até agora a ovelha deu muita sorte pra gente Tudo mais Só que Até agora a ovelha é o melhor drop Mas Nem tanto Tá ligado? Vamos ver Isso aqui é a folha, tá? A gente tá testando a folha Calma Ah Isso aqui é o que? Ó Cara A gente tá tendo umas sortes Aleatório Assim a gente tá tendo Mas Complicado, né, mano? Tá, tipo Não tá tão OP Mas, tipo É o jeito Nossa, velho Cara, é aquilo Quebra isso aqui Pega um pouco Tá Quebra isso aqui também Quebra isso aqui também, ó Isso aqui dura pra carne Tá zona com a minha cara Putz, que Tá Mano, é aquilo Vamos quebrar essa flor aqui também Que já me deu sorte É, a flor não dá tanta coisa, né? É verdade Esquece Isso aqui não É, galera Isso aqui vai virar literalmente Manicor Tio HC, velho A gente vai ter que literalmente Ficar quebrando bloco Pra gente se virar, velho E a gente não tem tanto tempo, não, mano Isso Minha preocupação é isso Uh Flor vermelha também me dá sorte Tá ligado? Calma aí Peraí, isso aqui Ah, legal Isso aqui se dropa Sério? Tá Bugou, acho Quebrou isso Lápis azule Cara, é isso A gente vai ter que literalmente Ficar quebrando item Por item Que droga, velho Não tem nenhum drop Que tipo assim Nos dá o item, tá ligado? Que eu tô falando Merda, velho Ah, cara Tá, isso aí, velho Putz, Guilherme A gente vai ter que quebrar item chato Agora eu me ferrei Porque eu perdi Os blocos Certo Calma, eu vou fazer o seguinte Eu vou dropar esses itens À toa Ah E vamos lá Folha Não, peitoral Não, velho Ah Tá, pera Esponja Vem isso Que vem Isso Que a cabeça desse bicho aqui Vai me dar alguma coisa Não vai? Tá, isso aqui se eu não me engano É da madeira É, cara Realmente a gente vai ter que fazer isso aí Jogar nesse jeito, velho Eu não sei se a gente vai ganhar Esse money court Eu não tô botando tanta fé Nisso aí Porque Ah Realmente, mano As coisas Não tá tão boa não, galera Tipo assim Os drops tá legal Só que ao mesmo tempo Não tá legal Eu não sei explicar pra vocês Vocês me capite, entendeu? Vocês me capite Porque Literalmente a gente precisa muito Achar um drop Que literalmente, mano Seja o drop A gente quebra ele E já dropa tudo de uma vez Tá ligado? Não tem que ficar quebrando bloco O bloco Eu tenho muita preguiça, velho Ah, mano Mas é o jeito, mano É o único jeito De a gente Tentar se dar bem aqui, velho Tipo, é chato Tá ligado? Mas É o jeito Vamos ver Eu vou testar mais uma vez Isso aqui Se vai vir e tem bom pra gente Tá ligado? Calma É, esse aqui foca muito no ferro Parece Ah, cara Tô meio chateado, mano Sério, é que eu tô com muita vontade Tipo, assim Encontrar um mega de um bloco Que vai virar todos os itens Que eu preciso, assim De uma vez, mano Isso ia ser essencial pra mim, velho Bora É Que é só com ferro, galera Aqui Realmente A gente só vai depender Do ferro Em si Tá, cara Ah Porcaria Deixa eu ver isso aqui Que dava mesmo Boa Uma porta Que dropa isso Tá ligado, mano Nossa A gente tá muito ferrado A gente vai ter que ir quebrando Tudo Mano Vamos quebrar a folha Pegar a esponja E, velho É o único jeito A gente conseguir ganhar isso aqui, velho E, tipo E ainda falo mais E olha lá, hein E tem que quebrar rápido Calma Boa Cabeça de esqueleto Ah, mano Não tô tão feliz com esse OHC, velho Eu tô com um pouco medo Que? Ah, tá O PVP vai ativar Calma Boa, velho Maldia, hein Não é que eu tô com azar Tá ligado? Eu tô com preguiça, eu diria Porque Ah, esse aqui é um drop ruim, mano Eu preciso da ovelha, mano Cara, eu preciso de ovelha Juro Wood Tão falando ali a ovelha que tá Nossa, tem ovelha pra caramba Bora É, cara É isso aí Ovelha Sorry, ovelhas Mas Eu também vou testar porco Boa Deixa eu testar o porco antes Calma Aqui Vê isso aqui, ó Não Sei lá o que veio do porco, mano Nossa, que bug Tá, beleza Coloca isso aqui aqui E vamos quebrar Ah, mano Putz, mano Eu tô com preguiça Tipo assim, mano Vou ter que ficar quebrando Bloco por bloco Bloco por bloco Até conseguir o item Boa Tipo Putz, mano Tô muito ferrado Tipo, não é item bom, tá ligado Fazer uns itens que Realmente valesse a pena Ah, mano A ovelha Esse é o bicho que mais tem sorte Que você tá usando com a minha cara Saudade quando a gente quebrava um bloco E esse bloco já me dava tudo na minha mão Bora Mas não vou reclamar, não vai Pelo menos Tá vindo os itenzinhos Eu dou agora achar a ovelha Vamos quebrar isso aqui, ó Pode ser algo da hora Ah, couro de coelho Tá Ok Ahn Deixa eu pensar Outro bloco Que pode ser útil Cara, a gente também deveria Entrar em caverna E quebrar as coisas Tá ligado O problema é que, mano Que isso Acontece nada Uou Ó Tá Nada também É, galera Acho que Eu diria que a gente tá um pouco ferrado, né Grama Nada O cara falou Tanks Alguma coisa Ele tá fudindo Quase Mano Preocupado Deixa eu ver Isso aqui dá sorte É Como ele pegou esse bloco É Não dá sorte Calma Mano Isso aqui tá muito louco, velho A ovelha literalmente Era o que nos ia dar muita sorte Mano Quebra isso Ah Ele pegou alguma coisa Madeira Da carne Tá Ah, mano Tô triste Caraca, tio Tô muito triste, pessoal Falta um minuto Eu não tenho nem maçã Porque eu não tenho nem coaching table Hum Ovelha Boa Boa Várias ovelhas É, cara É aquilo, galera A gente vai ter que parar de ser preguiçoso E abrir bloco por bloco Literalmente Porque São eles Que nos tá deixando Um pouco poderoso Pera A ouro E ouro Ah Pera Ah Ah Tem que quebrar na mão Porque eu não tenho nem coaching table Pra fazer um machado Aqui Vendima Por favor Ah, mano Eu não quero morrer, velho Juro Ideia, mano Ideia, ideia Não quero morrer Eu quero fazer algum item bom Porta Quebra a porta Vamos ver 30 segundos pra começar o pvp Tem um fire ali Que legal Com arco Provavelmente E com uma coaching table Bora Se eu for esperto Eu consigo craftar as coisas rápido Pronto É isso Pvp Quem combar mais ganha Boa Pera Ele tem maçã É disso que eu preciso Pera Boa O problema é que a vida Ele tá recuperando Boa Acabei com ele Ufa GG Tá, é assim, velho Vou ter que jogar desse jeito Pelo que eu tô percebendo Não tem muita gente forte Tá ligado? Só o necessário Temos um fuairo aqui também A gente vai ter que matar ele desse jeito Se ele tiver capiroto Vou ter que correr dele Tá ligado? Pera Espadinha, mas é minha É minha, por favor, cara Ele vai parar pra comer maçã Com certeza Mas eu também tenho Minha vida Só não tá recuperando É, velho Tipo A ovelha é quase sortuda Entendeu? Tá evitando montanha, né, safado? Pra não fazer isso aqui Pera Não precisamos encontrar mais ninguém No caminho, hein Só eu e você, cara Pera Corre não, meu filho Eu sei que tem muito player aqui embaixo Galera Só que eu vou evitar esses players Eu quero esses caras Eu quero ficar farmando o kill Com esses fuairo aqui Mais um hit eu mato ele Pera Usar a tática do bloco Ah, ele falhou Ele também tá usando Tá, um hit A gente mata esse cara Tô concentradíssimo aqui, velho O negócio tá ficando é louco, velho Esse cara aqui Ele não tem nada, provavelmente Só que eu quero a espada dele Pra não usar meu diamante Pra espada, entendeu? Tipo, vai ser muito útil pra mim Ah, mano Por favor, velho Eu não vou desistir de você, mano Sério, cara Vem pra cá, mano Meu Deus Calma Tá quase, tá quase, tá quase Tá quase, tá quase, tá quase Vamos pegar esse maluco Eu quero muito a espada dele, velho E eu vou voltar lá naquela caverna Porque tem player lá Um hit É o que eu preciso Oh Boa Tá, perfeito Ok Não dá, né? Falta um ouro Cara, eu vou craftar um peito de dima aqui É isso, pessoal A gente não tá tão bem Tá ligado? Literalmente a gente não tá tão bem mesmo, mano A gente tá meio ruim Vou levar isso aqui Vou quebrar isso aqui pra ver o que pode vir Calma Nada Bugou Ó, mano A gente não tem tanto que ter bom O que que é isso aqui? Ah, é um cara que morreu Ou foi banido Não sei Tá, beleza Vamos continuar, então Lembrando que a gente já visto um player lá na frente A gente já tá com duas kills Falta 14 players nesse Battle Royale Tem uma ovelha aqui também, ó Uma não Tem muitas ovelhas Pera Calma aí, galera Boa Cara O único problema é que eu não tenho Maçã do capiroto, vai Mas eu vou ter daqui a pouco Deus quiser É, literalmente a ovelha tem muita sorte Só que eu não tive sorte De encontrar muita ovelha E eu não devia ter quebrado aquela Eita priva Ah, mano Sai de mim, chulé Que seja ruim no PVP Tá com o capiroto? Não Corre Com o meu capiroto Vamos correr Não tem jeito de eu ganhar desse maluco Literalmente Nossa Não tem jeito O maluco tem capiroto, galera Correu Boa Precisamos encontrar um jeito De a gente conseguir uma Nossa, um Fudima ali A gente precisa de um Red E conseguir uma Cushing Table E craftar a única capiroto Que a gente tem direito Na partida E é isso, mano Tem um Fudima Vindo atrás de mim Que legal É tudo que eu queria mesmo Fudima agora atrás de mim No meio dessa treta louca E Que legal, né Bem louco Fudima atrás de mim Muito legal Tá, eu preciso Urgente Disso De madeira Tá, ele tá atrás de mim Caraca Ele não desiste Vou entrar pra floresta Aproveitar Começo aqui E corre Desaparecer, velho A única madeira que eu tinha Que eu achei o que eu tinha Eu burro quebrei Achando que poderia vir um drop bom Mas Me lasquei todito Bom, beleza Tem eu e nove players vivos Não é muito player Mas Nossa situação Tá um pouco precária Não das melhores Tá, bugou Legal Também era tudo que eu queria Que bugasse o jogo pra mim Cara Era tudo, realmente Bom, a barreira Tá chegando perto de mim Então As coisas Tá ficando preocupante Ahn Tem um beacon aqui Que legal Tá, a gente precisa encontrar Alguma coisa útil, cara É tipo Rápido E eu tenho que evitar Tamar dano de barreira Mas eu tô andando aqui Perto dela mesmo Na verdade Ela parou de spawnar Boa Porque vai que algum drop Seja o drop, mano Eu preciso literalmente Ahn Legal De um magma cream É o que eu mais preciso agora Tá, bloco Não tenho bloco Tenho três blocos Ih Tem um cara ali Meio que se equipando Pera Ah, não Eu não posso deixar esse cara vivo Boa Eu sinto muito Eu não podia deixar esse cara vivo Cara, eu tô meio que põe no quinto dos outros Simples Não tinha madeira Tinha stick Tá É isso, tá ligado? Tô me equipando com o quinto dos outros Mano Não tô forte Não tenho item Tem um cara lá em cima Que tá full iron Acho, provavelmente Tem uma chance de me table Ahn Eu posso vir aqui Sei lá Tipo, encantar Pronto Tá ligado Ele tem mais livro Né, mano A gente poderia ir lá Pegar o livro dele E ver se tem um sharpness 3 Alguma coisa Pra gente encher o maluco Que a gente foi pegando a porrada de dano Sharpness 1 Fire respect Protection 4 Agora não gostei de quem tá vindo atrás de mim Bora Tem um cara ali, eu acho Ok Minha bigorna já perdi Obrigado Viu? Tá Ah, meu Deus Eu tenho 4 dimas, cara Também não é dar pra fazer nada Com 4 dimas Tipo É, 4 dimas não dá pra fazer nada Mas dá pra mim pelo menos Parar numa crafting table E fazer uma capiroto Literalmente E se eu chamar envi uma bigorna de novo Eu vou ficar muito feliz, mano Tá, cara Tendo treta ali Eu não vou participar dessas tretas não, véi Hum, esse bloco aqui sempre me deu sorte Na maioria das vezes Uff Pera E Tem um que tem protection Corre Bora Me encantei, véi Ok Uma crafting table Pera 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 Uff Também não quero essa crafting table Pra mais ninguém Tá Bora Ela fez um sinalzinho assim pro cara A gente fez assim Eu não quero treta, meu irmão Sai de mim Tipo isso E cara, novamente a gente tá ficando na final Tá A gente tá jogando muito bem novamente Pô, já na cabeça e tudo mais A gente já tá com 3 kills Foi umas 3 kills da hora aí Que a gente fez Death match daqui a 1 minuto e meio Mano Mano Literalmente a gente tá jogando muito bem, véi O único Complicado Eu diria Tipo Foi essa parte aí mesmo Da maçã E tal, né Que a gente não teve muita sorte Porque a gente foi meio vagabundo Eu diria, né Eu fui meio vagabundo nessa parte Calma E o Durka também Eu preciso de uns blocos, mano Pra fazer tipo uns MNG Bloco, tá ligado Tipo uns bagulho assim Pra Facilitar a minha vida Maçã Maguenta Todo mundo tá com isso aqui, mano Eu vou testar Calma A barreira tá vindo Boa Eu acho que ela tá começando a querer andar Pera Tá andando Bem devagar Mas tá andando Calma Ah, mano Tô muito tenso, galera Porque tipo assim, véi Querendo ou não Também nosso drop não foi tão bom Tá ligado Esse aqui Ah, veio uma samba Tá, tem aqui uma cartinha Que agora não seria útil pra nada Temos esse baú que tem isso aqui Bora Deathmatch Boa Tamo na final novamente aqui Cara, dá o like Tá muito legal Esse fogo assim aqui Que a ovelha nos deu sorte Infelizmente eu não sei se eu vou ganhar Porque como eu falei pra vocês Nossa, 11 de ataque Óbvio que eu quero isso aqui Infelizmente eu não vou ganhar Porque Mano Tipo, eu não tenho Tanta condição de ganhar isso aqui, véi É sério mesmo, véi Não tenho condição Bora O cara é hack E eu tô sentindo que o maluco é hack Aquele cara ali, ó Boa Pera que a merda tá lançada, véi Cara, é aquilo O HC A gente tem que jogar assim, véi Bater em um Tá ligado Combando o outro E tudo mais Boa Tipo isso, tá ligado Droga Eu peguei tudo menos o capacete da pessoa Jumento, né Eu diria Pronto Tenho calça Tenho Mas eu tenho uma de protection 4 Não tem sentido eu pegar Tá, cara Fechou Tô Top 3 Pelo menos isso, eu diria Ah, não começa com arco, não, mano Matei Boa Pera aí Eu não acredito nisso, mano Se eu ganhar seu HC, véi Na moral Vamos Bora Calma Boa Eu não acredito Mano Que épico Juro Eu não botei fé que eu ia ganhar seu HC Eu fiz Mano, eu fiz 6 kills Cara Deixa o like nesse vídeo Por favor mesmo, véi Se inscreve no meu canal se você for novo Eu tô jogando muito bem esse minigame Eu tô usando muita cabeça pra jogar Não só, tipo Ah E locão no PVP e tudo mais Eu tô conseguindo fazer o que eu tô conseguindo ganhar Muito insano mesmo Deixa o like Se inscreve no canal 3 minutos por dia 11 da manhã, me meia 7 da noite É isso aí Cara Manicor de HC Mais uma ovelha Tem muita sorte Galera Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau